Não se exponha, não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo quanto, em casa é gostosinha Mas fora pra supergonha, mas fora pra supergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em mim Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Hoje eu fico com a outra, eu me chamei você Hoje eu fico com a outra, eu me chamei você Tudo esponha, não fique estressadinha Calma amor, não se esponha Você é tipo um cantum, em casa é gostosinha Mas fora a paz do vergonha Mas fora a paz do vergonha Hoje eu fico com a outra, eu me chamei você Hoje eu fico com a outra, eu me chamei você